Olá, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nona edição da Conferência de Energia e Recursos Naturais da KPMG, que este ano, por conta da pandemia, acontece de forma virtual. Espero, sinceramente, que a gente consiga estar juntos aí no próximo ano no Copacabana Palace, como historicamente a gente mantém essa conferência. Você está na sala de energias renováveis, eu sou Francieli Jodas, sou sócia líder de Power Utilities aqui na KPMG, e nós estamos aí no nosso terceiro dia da conferência. Ontem, no segundo dia, nós tivemos debates bem interessantes sobre novos modelos de negócio das utilities, saneamento de energia, nós tivemos debates sobre digitalização em óleo em gás, a mineração agora com os desafios do hidrogênio, qual o impacto do hidrogênio no setor, e nós falamos bastante sobre ESG lá na sala de chemicals. Mais cedo, hoje, eu acabei de sair de um debate incrível do 5G, as perspectivas do 5G e as oportunidades intersetoriais, que são enormes para o setor de energia, de saneamento, inclusive para a PELCO. Nós tivemos também um debate interessante na sala de Oiengue, sobre a mobilidade elétrica, as oportunidades de negócios de eletrificação e as perspectivas de mineração. Agora, nesse momento, a gente tem esse painel e também mais um painel paralelo sobre a indústria química e sua perspectiva pós-pandemia. Bom, mas vamos lá no nosso painel de transição energética justa, que é um tema que eu adoro. E para moderar esse painel, eu conto aí com a minha super colega, Neumara Arbex, que é a mega especialista em ESG, é a nossa sócia líder de ESG para a América do Sul, que vai me ajudar bastante com muita capacidade. Neumara, o painel é todo seu, seja super bem-vinda. Oi, querida, bom dia. Obrigada, obrigada a todos. Muito generosa, Fran, espero aqui poder contribuir. A gente só tem especialistas que têm aí papéis importantes nessa agenda, né? A agenda das energias renováveis, a agenda da transição para a energia renovável. Então, eu vou começar apresentando os nossos especialistas que vão ajudar a gente a entender esse cenário. Como a Fran disse antes, a gente está falando da transição justa, né? O que significa nada mais do que pensar nessa transição também, do ponto de vista dos impactos que elas têm para toda a sociedade. Então, cada movimento, né, desses atores tão importantes, a gente vai escutar eles hoje, tem um impacto na sociedade e esse impacto também é parte da discussão do que vai ser a transição energética em todos os setores, em todas as economias, a gente está vendo, isso é um tema global. Então, vamos lá, vou começar apresentando o Carlos Gustavo, Carlos Gustavo Andrioli, ele é vice-presidente sênior de serviços jurídicos e conselheiro geral da Ilera Renováveis, ele é também líder de vários investimentos na área de energia renovável no Brasil. Antes de se juntar à Ilera em 2006, ele ocupou posições de gestão no setor de telecomunicações, tendo igualmente trabalhado na advocacia privada. Ele é advogado formado pela Universidade Federal do Paraná, com MBA pela Fundação Dom Cabral. Bem-vindo, Carlos. A gente logo vai voltar para você. E obrigado por ter aceito o nosso convite. Depois a gente tem a Elbia Danoum, ela é CEO da Beólica, na Associação Brasileira de Energia Eólica, ele é vice-chair do GWEC, que é o Global Wind Energy Council. Ela está à frente da Beólica por uma década, tem atuado todo esse tempo pelo fortalecimento e crescimento sustentável da energia geólica no Brasil, que se tornou já a segunda fonte da matriz elétrica brasileira. Ela tem uma voz ativa no debate global sobre diversidade e inclusão econômica no setor de energia, bem no centro aí da nossa agenda, e defende a ideia de transformação energética brasileira. Claro, e ela tem sido reconhecida por esse trabalho, recebeu o prêmio C3E, o Clean Energy Education Empowerment Woman of Distinction Award, é uma iniciativa internacional do Clean Energy Ministerial e da Agência Internacional de Energia. Desde março de 2020, a Elbia passou a ser embaixadora global pelo Brasil, do Women in Wind, Global Leadership Program, que é, claro, para reconhecer as mulheres que estão fazendo a diferença na indústria eólica. Ela é economista, tem um PHD e tem mais de 20 anos de carreira no setor. Muito bem-vinda, Elbia. Obrigada. E aí, o Gil Maranhão, que é diretor de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa da Indy no Brasil. Cada um fala do jeito, eu falo o Indy, que foi como eu aprendi. Gil, depois você corrija a gente. Ele é atualmente diretor de Comunicação e Responsabilidade Social Corporativa na Indy Brasil. Juntou-se à empresa em 1996, quando ingressou na Tractable Energy and Gas International, uma empresa belga. Sempre foi gestor e trabalhou com o desenvolvimento de negócios, fusões, aquisições, responsabilidade social corporativa, comunicação, quer dizer, todo o espectro, aí, relações comerciais e institucionais. Hoje, ele é suplente no Conselho de Administração da Indy Brasil Energia e parto em vários outros conselhos no Brasil. Ele é graduado em Engenharia Civil, tem extensão em Construção Estatística, tem MBA no Mercado de Capitais e, na verdade, trabalhou também em Bancos de Investimento e na Construção Civil. Muito bem-vindos, Gil. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, é um prazer. Vamos lá. Então, na verdade, como o título do painel já fala, a gente vai falar desse papel fundamental que tem energia renovável nessa transição. Vamos falar aqui com especialistas que estão atuando dentro dessa agenda, em planos. Então, o cotidiano desses especialistas está recheado de questões como a transição e o impacto na sociedade. E eu vou começar com a Elbia. Posso começar com você, Elbia? Claro. Vamos começar, então. Obrigada. Vamos começar falando de esse espaço que a energia eólica vem ganhando na matriz brasileira, na matriz energética mundial e também, cada vez mais inquestionavelmente, sendo reconhecida como uma fonte que pode contribuir de uma forma extremamente importante para a transição energética para o baixo carbono do país. A gente está vivendo agora, nesse momento, a crise energética por conta de escassez de chuvas, por conta das secas, fenômeno conectado em todas as regiões do planeta com mudanças climáticas. A gente tem uma matriz energética que vai precisar de reforço, a gente já sabe disso, não só pelo crescimento do país, da economia, de tudo que a gente precisa, mas também porque a gente precisa se calçar para o impacto das mudanças climáticas na nossa matriz. E a energia eólica está aí no centro dessa discussão. Como você vê essa evolução? Quão importante vai ser a energia eólica na próxima década? Quantos empregos a gente pensa que vai gerar com isso? E quantas emissões, claro, a gente vai... Quanto de emissões a gente vai deixar de emitir? Ótimo. Em primeiro lugar, bom dia a todos, Neumara, e cumprimento os meus colegas, o Gustavo, o Gil, a Fran, que falou há pouco, gostaria de cumprimentar a KPMG pelo evento, um evento muito rico, a gente sempre aprende bastante nessas discussões, e é um prazer participar desse painel tão relevante, fazer uma discussão que nós estamos muito envolvidos, e já que a Fran falou de paixões e que eu também sou apaixonada. Muito obrigada pela oportunidade. Falando especificamente da energia eólica, e é muito importante a gente colocar a energia eólica na própria mudança que a matriz elétrica brasileira tem passado, com destaque nos últimos 10 anos, é importante notar que a matriz elétrica brasileira é uma matriz renovável por definição, e essa renovabilidade veio da base hidrelétrica que o país sempre teve e soube aproveitar, depois inserção de outras tecnologias, como a biomassa e também a TCH, que são fontes renováveis que a gente já lida por alguns anos. A eólica é razoavelmente nova, lembramos que começou com o Proímpia, mas o destaque maior é para os últimos 10 anos, principalmente a partir da entrada do primeiro parque em operação em 2011, resultante do leilão de 2009. 2011, até os anos, quando eu cheguei na eólica, nós estávamos com 1 gigawatt de capacidade instalada, e muito em breve, nos próximos dias, nós vamos comemorar 20 gigawatt de capacidade instalada. Como você mencionou, é óbvio que a segunda fonte da matriz elétrica nacional tem contribuído muito para o suprimento e a segurança do sistema, além de trazer os efeitos multiplicadores nas economias locais. Em termos de geração, agora, no segundo semestre, a eólica está com uma relevância altíssima, tendo em vista a redução da geração das hidrelétricas e a escassez hídrica que o país está vivendo. Neste período, setembro, outubro, as eólicas batem recorde de geração porque nós estamos naquilo que eu chamo de safra dos ventos. E essa safra dos ventos tem uma característica especial porque a gente tem uma clara inversão do período úmido com os ventos, então, quando a gente tem muita chuva, a gente tem menos vento, e o contrário também é verdade. Como a gente está com pouca chuva, os ventos estão ainda mais fortes e nós vamos, nesse período de setembro, outubro, novembro, chegar a abastecer 20% do sistema interligado nacional. E é uma contribuição muito relevante. Relevante. E essa contribuição relevante em termos de energia, ela também pode ser como contribuição relevante no aspecto socioeconômico e no aspecto socioambiental. Em termos de emissões, no ano passado, com cerca de 18 gigawatts de capacidade instalada, nós já tivemos uma quantidade de carbono evitada muito grande, foram mais ou menos 22 milhões de toneladas de CO2 evitadas em 2020, e isso corresponde a cerca de 20 milhões de automóveis. Então, a gente gostaria de fazer essa comparação. Olhando para a próxima década, esse crescimento da eólica que a gente percebe exponencial, ele vai ser ainda maior e vai ser muito relevante também na geração de empregos. Então, o que nós estamos vendo? Hoje, 20 gigawatts, já em 2024, nós vamos estar com 30 gigawatts instalados. Então, nessa razão de 20 para 30, a gente vai aumentar ainda mais a emissão evitada, então vamos já para 30 milhões de redução de emissão. E a geração de emprego, por ano, ela tem sido da ordem de 40 mil postos de trabalho. Então, a gente ocupa cerca de 40 mil postos de trabalho por ano, porque a gente tem inserido 2,5 gigawatts. A cada 1 gigawatt instalado, nós estamos falando de 15 milhões de postos de trabalho. Essa é a questão da geração de emprego, mas tem um outro fator que é fundamental, que é o efeito multiplicador da região. E nós fizemos um estudo recentemente mostrando que o PIB, de 1999 a 2017, na região Nordeste, que tem 80% da instalação de óleo, o PIB cresceu 21%, e o IDH de 2000 a 2010 cresceu em torno de 20%. Então, esses indicadores econômicos e sociais, para além do elétron, que já é muito relevante o elétron, em termos de segurança, e também em termos de emissão. O elétron que é totalmente limpo, sem emissão de CO2. Então, olhando para essa potencialidade da eólica, e pensando em renováveis, nós pensamos tecnicamente num futuro bastante promissor para o Brasil, em termos de energia elétrica. Excelente abertura para essa conversa, Elbia. Muito obrigada. Não só muito esperançosa, o Brasil tem mais essa fonte poderosa de energia, numa região que a gente precisa desenvolver, precisa ter planos, e, alinhado com o que a gente está ouvindo internacionalmente, trazendo uma geração de empregos e desenvolvimento local relevantes. A gente tem ouvido, lido relatórios de várias agências, em vários países do mundo, sobre a criação, a geração de empregos, através da transição. Isso vai ser muito importante, porque em toda transição, a gente tem muita gente que também perde postos de trabalho, e a gente tem muitas regiões que deixam de se desenvolver. Então, saber aonde o balanço é positivo é essencial para a nossa transição. Muito obrigada. Então, vamos passar essa conversa agora para o Gil Maranhão. Gil, pode ser com você agora? Nós estamos... Pode. E eu falo o Andy. Como você fala? Você também fala o Andy. É isso aí, Andy. Tem gente que fala o Andy. Tentar francesar um pouquinho, mas é Andy. Tá bom. Então, a Andy, tem muita gente muito curiosa sobre a estratégia de descarbonização que vocês estão implementando. Vocês descomissionaram alguns ativos, vocês têm novidades nesse sentido, semanalmente, aí eu tenho alguns colegas dizendo. E a gente queria saber como é que é essa visão da Andy? Que tipo de empresa a Andy quer ser? Que papel ela quer ter nessa transição? Não só em termos de metas de negócio, estratégia de negócios, de se posicionar de forma competitiva dentro desse setor, mas também qual é a visão que ela tem em relação à sociedade, ao clima e tudo isso. Conta um pouco para a gente, já que vocês estão no meio de reestruturação e revisão de ativos em função de um posicionamento importante. para a gente estar aqui no evento da KPMG. Bom dia a todos. A Andy anunciou agora em maio um novo grupo de objetivos, de ambições, boa parte ligada diretamente, visando ou diretamente impactando acordo de Paris e o futuro aí da transição energética que está no nosso propósito. A empresa é um dos grandes players internacionais na área de geração de energia, transmissão, serviços, gás. Então, o nosso negócio impacta diretamente emissões. E dentro desses objetivos e dessas ambições, nós anunciamos uma meta bastante ambiciosa que é ser net zero em 2045, até 2045, no cenário, na trajetória chamada well below two degrees dos science-based targets. E aí isso passa por algumas transformações do nosso negócio, como, por exemplo, a descarbonização dos nossos ativos e descarbonização da nossa cadeia produtiva e aí redução de emissões de fornecedores, de clientes, que é o nosso negócio, mas também da nossa forma de trabalhar. Você pode até no final compensar aquilo que não for, puder ser reduzido, mas a primeira meta, claro, sempre é reduzir. Então, nesse cenário, nós pretendemos ser net zero até 2045. É claro que isso parece ambicioso, para quem entende esses números, mas isso, se nós formos olhar o último relatório do IPCC, daqui a pouco, provavelmente, a Engie, como várias outras empresas e todo mundo, vai ter que ser um pouquinho mais audacioso. Mas aí tem muita coisa aí, dentro desses grandes objetivos, tem muita coisa, na descarbonização de clientes, nós temos aí produtos verdes que fazem com que o cliente consiga se descarbonizar ou comprar a nossa energia, inclusive no seu inventário, no GHG Protocol, de forma científica, se descarbonizar. Nós temos, como você bem mencionou na sua pergunta, aí anunciado a eliminação do carvão das nossas atividades e temos aí a meta de até 2027 sair completamente de qualquer atividade diretamente ligada a carvão. Temos anunciado também a realização, o atingimento no Chile, na Austrália, na Alemanha. Isso se dá de diversas formas. Nossos objetivos são primeiramente converter, se for possível. Segunda opção, você fecha. Terceira opção, quando a equação não permitir o fechamento e aí tem muita coisa, você aliena, você vende para uma empresa que ainda tem interesse em permanecer nessa atividade. No Brasil, nós fechamos uma usina chamada Charqueadas, no Rio Grande do Sul e agora, bem recentemente, anunciamos a venda de Jorge Lacerda. Jorge Lacerda é um ativo grande no sul de Santa Catarina, uma usina grande que movimenta uma economia, uma cadeia produtiva há décadas. Então, não, e também a decisão de fechar não era exclusivamente da End. Encontramos um comprador e anunciamos aí a venda. Ainda temos mais uma usina que está em processo de venda também. E aí tem questões, como eu falei, de transição justa. A transição justa tem o lado do crescimento dos seus ativos REM, dos seus ativos renováveis, onde você traz o cliente para participar disso, você gera uma série de benefícios sociais, junta, inclusive, com a participação da população local ao acrescentar programas sociais e ambientais que muitas vezes são adicionais às obrigatoriedades das licenças. Nós estamos numa pegada hoje de trazer a população local para ser sócio disso. Posso depois dar alguns exemplos se você quiser. E também clientes, clientes que compram a energia diretamente que viabilizam a construção das usinas, inclusive, como Campo Largo, uma usina eólica, Santo Agostinho, outra agora que nós anunciamos o início da construção no Rio Grande do Norte. Esses clientes que viabilizam a construção dessas usinas no mercado livre são chamados a ser sócios desses programas sociais também. E tem também o lado, como eu mencionei anteriormente, da transição justa ao você fechar ou alienar um ativo que você tem que tomar todos os cuidados para não deixar ninguém para trás. Todas essas economias e populações que dependem dessa economia não podem ser simplesmente abandonadas. isso dá muito trabalho, muito, muito estándar ESG. Eu sei que essa é a sua especialidade, demanda muito cuidado, muita atenção, muita humildade em tratar, muito respeito em tratar com as pessoas nos dois lados, no lado do crescimento dos seus ativos renováveis e no lado do abandono, do fechamento de ativos não renováveis também. Dá muito trabalho, mas essa é a nossa praia. A empresa tem altos padrões ESG, nós estamos aí no ISE do B3, desde que ele foi criado em 2005, somos uma das cinco empresas que está no ISE desde o seu, da sua criação. Notamente. Há 16 anos agora e temos o maior orgulho disso e estamos buscando cada vez parâmetros mais altos nessa área. Bom, eu vou parar aqui e eu sei que a gente ainda vai bater um papo, talvez eu possa acrescentar outros elementos. Eu acho que você tocou em questões que todo mundo quer saber. Então, primeiro, essa coragem de se desfazer de ativos que são mais emissores, mas no momento onde o Brasil está comprando energia não limpa para poder dar um jeito na matriz, então ter essa coragem nesse momento tem a ver com estratégia, tem a ver com longo prazo, isso sempre é muito interessante. A questão do modelo de envolver comunidades e fornecedores no negócio, é uma coisa que a gente viu no exterior extremamente bem sucedido em pequenas, em regiões com pequenas cidades, a gente viu isso cidadãos comprando ativos em vários países do exterior, isso foi um movimento muito interessante, que começa a chegar no Brasil com uma forma mais brasileira, mas é muito interessante que você fale disso, e também na prática, como é que significa desativar esses sites, essas operações que são emissoras, que causam impacto social negativo, e quais são as soluções, as receitas que a gente vai ter que desenvolver ou aprender com quem já fez, eu acompanhei quando algumas usinas nucleares alemãs foram desativadas, são planos de 20 anos a desativação dessas usinas, então são criados institutos especificamente para lidar com a questão dessa transição, então são todos temas muito, muito interessantes, tenho certeza que a gente vai voltar para eles. Muito obrigada. Mas antes, vamos colocar o Gustavo Andreoli aqui na conversa, Gustavo, vamos falar um pouco da sua experiência, Existem já muitos projetos de criação de fundos para financiar essa transição energética, eu queria que você falasse um pouco do que significa isso para o Brasil, então tem muita gente que diz isso é muito diferente do Brasil, a gente não tem fundos brasileiros para financiar a transição, o que a gente tem no Brasil, quais são as iniciativas que estão em andamento, a gente sabe de algumas em Santa Catarina, o governo atuando como um ator importante para viabilizar o financiamento para a transição energética, a gente também sabe que fontes internacionais estão apoiando essa transição, e a própria Elera tem na sua agenda não só conseguir esses investimentos, mas também usar eles para uma transição justa. Eu queria que você comentasse um pouco como é que a Elera está no meio dessa conversa. Bom dia a todos, muito obrigado, Neomar, é um prazer muito grande estar aqui com vocês participando desse painel, juntamente com a Elbia e o Gil, realmente o tema é um tema para nós, é muito caro, para mim, especialmente no nível pessoal, então é uma satisfação muito grande poder participar. A Elera integra um grupo que investe aqui no Brasil há mais de 120 anos, e esse é um motivo de orgulho gigante para nós, é um orgulho muito grande fazer parte dessa história, há 120 anos e com os primeiros investimentos inclusive em energia renovável aqui no Brasil. Nós somos o veículo de investimento em energia renovável da Brookfield Renewable, que é um dos maiores investimentos em energia renovável do mundo, enquanto o Gil está aqui comigo também, que é um grande investidor, mas o que singulariza o nosso portfólio é que o nosso portfólio é 100% renovável. então a gente acha que gerar energia limpa a partir de fontes renováveis além do nosso negócio, óbvio, é a certeza de que nós estamos ajudando a construir uma sociedade mais preocupada com o legado que vai ficar para as futuras gerações. Sobre a sua pergunta, Neomar, especificamente, a transição justa, quer dizer, esse é um conceito que é bastante relacionado à COP21, ao Acordo de Paris, mas na realidade, até onde eu sei, pelo menos, desde a década de 90, o conceito existe e traz a ideia de uma transição energética inclusiva. Então, já o Acordo de Paris, como eu estava falando, ele não só reafirma os imperativos da transição justa para a força de trabalho, mas ele expande também para planos que promove, planos de promoção de ações climáticas justas, com questões de gênero, de trabalho, apoio a comunidades locais, povos indígenas, enfim, grupos vulneráveis, vamos dizer assim. Então, Neomar, o que eu quero dizer é que a consideração da ELERA a respeito de transição justa propõe justamente considerar esse cenário mais amplo como um processo de planejamento de esforços e descarbonização que considere a maximização de efeitos positivos para as comunidades em que nós operamos. em termos práticos aí, desculpe essa introdução, nós temos na ELERA, obrigado, nós temos na ELERA aí cinco princípios ESG e um deles é o engajamento com as comunidades em torno dos nossos ativos para que a gente possa garantir que os interesses, que a segurança e o bem-estar dessas comunidades sejam apropriadamente integradas no nosso processo decisório. Nós temos um compromisso com o desenvolvimento dessas comunidades em que nós operamos e o que a gente busca é ter processos formais que nos permitam desde a fase inicial de desenvolvimento, seja um no crescimento orgânico no desenvolvimento mesmo ou no M&A na fase de dirigência, que a gente já possa identificar quais são os grupos de interesse que possam ser afetados ou possam beneficiar-se das nossas atividades, para que a gente possa fazer ações de relacionamento direto e proativo na fase de implantação e depois de operação desses ativos. A gente sempre busca, Neumara, que seja um processo participativo, para identificar essas comunidades, não seja uma coisa top-down da empresa não relacionada com o que realmente importa para essas comunidades. são, como o Gil falou também, são sempre iniciativas voluntárias, e a gente faz investimentos sociais e ações sociais para esses grupos de interesse de acordo com três modalidades. Nós temos ações de investimento social voluntário, baseadas justamente nessa avaliação de impactos e oportunidades de cada ativo. Nós temos um edital socioambiental que é uma chamada pública anual de projetos que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades. E nós temos também patrocínio via incentivos fiscais, lei Rouanet, tudo que a gente tenha disponível nesse arsenal. além disso, nós damos muita importância ao voluntariado corporativo, então a gente estimula os nossos colaboradores a espontaneamente empreenderem ações de voluntariado corporativo, e a empresa captura essas iniciativas e tenta participar delas. As principais linhas de investimento socioambiental da companhia vão ficar em torno de preservação ambiental, desenvolvimento local e fortalecimento da comunidade. Isso tudo vai se traduzir, Neomara, em 288 iniciativas apoiadas pela empresa desde 2008 nos 12 estados em que a gente opera. Nós fomos pioneiros em utilizar o subcrédito social do BNDES, uma parceria voluntária junto ao banco, que começou em 2010, e que foi importante para a consolidação dessa iniciativa do próprio BNDES, na nossa visão. Então, em cinco empreendimentos da ELERA que foram financiados pelo BNDES, nós tomamos esse subcrédito social de maneira voluntária, pagando os encargos, etc., mas para aplicação em investimentos sociais. Isso permitiu para a gente o suporte de 14 projetos de investimento social que beneficiaram direto ou indiretamente mais de mil pessoas. Projetos de fomento à agricultura familiar, combinados com empoderamento feminino, que foi uma coisa que me surpreendeu bastante, como a agricultura familiar no país está muito ligada à questão do empoderamento feminino. Nos deixou muito feliz isso. Produção, inclusive, sustentável. E agora, mais recentemente, a ELERA tem uma matriz que iniciou-se muito na hidroeletricidade, e há alguns anos nós começamos a expansão para outras tecnologias, a eólica e também a solar. Muito investimento em capacitação profissional nas regiões em que a gente está chegando, justamente para criar a capacidade de que as pessoas participem da cadeia como um todo, em geração de renda. Não, Mara, eu não sei, eu já falei bastante. Nós vamos voltar para isso. Isso. Muito obrigada, Gustavo. Muito interessante a sua... Eu que agradeço essa introdução e essa descrição, na próxima parte da próxima rodada, eu espero que a gente possa explorar mais concretamente o que esse desenvolvimento sustentável local significa, que é parte do conceito de transição justa. Mas eu acho muito interessante, na sua fala, a gente resgatar, por exemplo, como na prática o conceito de desenvolvimento, engajamento com os stakeholders funciona. Então, como é que a gente, lá na década de 70, esse termo foi parar aí dentro dos negócios, hoje a gente está falando de capitalismo, de stakeholders, e a gente tem a BlackRock dizendo que um dos pontos que eles vão avaliar na performance das empresas onde eles investem esse ano é qual é a qualidade de engajamento com os stakeholders. Claro que tem a ver com reputação, que é um capital intangível de extrema importância nessa década, mas tem muito a ver com isso que você falou, né? E criando a resiliência das comunidades e do negócio, ao mesmo tempo que você está construindo ele, né? Fazer com que essas coisas todas interajam de uma forma bastante profunda. Mas você já deu, né, um monte de pistas aí do que na prática isso significa. Quer dizer, como é que a gente vai construir um modelo diferente do que a gente fez no passado, onde regiões inteiras que eram ricas em recursos importantes para o país, para uma região, não só no Brasil, no mundo inteiro, nem sempre a gente conseguiu enriquecer as comunidades, né? Quem está ali no entorno, aquele estado. No Brasil, a gente tem várias regiões onde a gente tem agora que recuperar aí economias e reconstruir, né, tecidos sociais, porque a gente, apesar de desenvolvimentos econômicos ou atividades econômicas importantes, não conseguiu fazer essa redistribuição. E tudo isso está na sua fala, no seu modelo, nessa que é parte do conceito de transição justa. E eu concordo, eu acho que a COP, ela vai ser um momento de discussão importante, mas vamos lá, não é comigo a bola, vamos passar a bola aí para vocês que estão aí olhando de perto como é que isso está acontecendo. Então, eu queria voltar para você, Elvia, e perguntar o seguinte, quando você, você que acompanha há tanto tempo essa agenda, especialmente em eólica, né, mas quando a gente pensa, quando a gente quer passar para os participantes desse painel, o que muda numa região onde a eólica é instalada, né, num processo como esse que a gente acabou de escutar do Gustavo, né, esse também é real, que são exceções onde as comunidades são engajadas, como é que essa questão da mão de obra especializada, a gente está conseguindo, então, treinar, você começou a falar disso também, você começou a dar alguns números, né, não só usar a mão de obra como ela vem, mas preparar ela para essa próxima década aí que a gente vai precisar de outro tipo de habilidade, né, nos nossos trabalhadores. É possível, de fato, gerar renda para quem não tem renda através da implantação, por exemplo, dos parques eólicos? Como é que a gente deveria imaginar o que acontece, de fato, nessa transição? Conta mais para a gente, por favor. Nessa discussão, essa talvez seja a que mais me anima, sabe? E até pelo fato, acho que foi 2011, 2012, eu fui a um parque no Nordeste e fui visitar a região e andei ali pela cidadezinha e eu usei a seguinte expressão, a chegada dos parques eólicos muda a cara da região. E nós fizemos várias matérias até a Rede Globo e se interessaram pelo assunto, porque o impacto social e econômico nas regiões é enorme. Eu até trouxe os números, porque depois disso nós fomos investigar e levantar os números. Então, em grandes números, a EPE, com a previsão de instalação de 30 gigawatts, no total, quando eu pego esses 30 gigawatts instalados, eu estou falando da geração de emprego de 480 mil postos de trabalho. Mas uma questão muito importante para nós é, primeiro, entender o efeito multiplicador natural da cadeia produtiva e entender também os investimentos sociais que as empresas fazem, porque isso é muito relevante. E, além de entender tudo isso, nós temos um papel muito importante, e é isso que eu tenho me dedicado agora, além das outras 50 coisas que eu faço, que é olhar com um pouco mais de lupa e potencializar ainda mais esses efeitos que já são fantásticos. O efeito do arrendamento das famílias talvez seja o mais fantástico de todos, que resultou naquele número que eu falei para você, do aumento do IDHM, do aumento do PIB na região, porque a renda chega para aquela família, os parques eólicos fazem um arrendamento, contrato geralmente de 25 anos com as famílias, e ali no Nordeste, principalmente, onde estão 80% das nossas instalações, são famílias que vivem de renda família, que não têm condições de levar as crianças para a escola, que moram mal nas residências e, de repente, eles constroem uma casa nova, às vezes o próprio projeto social envolve isso, e eles passam a ter uma renda constante e uma renda maior, eles podem levar as crianças para a escola, e a chegada do emprego, os parques sempre priorizam empregar as pessoas da região, e nós fizemos um estudo junto com a BDI, que é a Agência do Desenvolvimento Industrial, em 2018, que foi o mapeamento da cadeia de empregos. Então, nós levantamos quais são as cadeias de emprego que são necessárias, de vez em quando, quando a indústria cresce muito rápido, e a gente está percebendo esse crescimento nos últimos dois anos, nós estamos construindo mais ou menos 4 gigas por ano, Então, a gente percebe um certo gargalo no treinamento, e nós temos vários convênios, várias instituições, que nós vamos treinar essa mão de obra, estamos sempre buscando o treinamento dessa mão de obra. Então, o efeito de especialização do mercado de trabalho também é muito grande. de preparar. Nós temos um exemplo que eu gosto muito de contar, a Fran conhece que nós trabalhamos isso em diversidade, um parque específico na Bahia decidiu que toda a operação do parque seria feita por mulheres, com esse conceito de diversidade e inclusão. E aí, ao buscar por essas mulheres, a empresa veio falar comigo, Elvia, vamos colocar só mulheres. Ela falou, poxa, mas nós não temos mulheres operadoras, então, o que nós vamos fazer? Bom, vamos treinar as mulheres operadoras. Então, a empresa investiu num treinamento, eu apoiei bastante, estive lá, inclusive, dando uma aula, e essas moças estão preparadas para operar o parque, porque, às vezes, a gente fala muito de inclusão de gênero no mercado de trabalho, de mulheres em conselho, mulheres em diretoria, mas nós sabemos que a questão não está só aí, nós temos que pensar em toda a base da cadeia produtiva. Essas mulheres que estão operando aqui nos parques, um dia elas poderão ser diretoras, ser presidentes, ser conselheiras. Então, é muito importante a gente trabalhar essa base também e dar essa sustentação. Então, nós percebemos, com a chegada dos nossos investimentos, que nós temos um efeito muito grande e que, sobretudo, temos uma potencialidade ainda maior. E é nisso que eu tenho me dedicado e tenho falado, nós temos na Beólica até um GT, que eu chamo de GT de transformação energética. É esse conceito que eu tenho trazido para o setor, que nós chegamos e mudamos a cara da região. Nós temos a oportunidade com o instrumento da energia, que é um setor de infraestrutura tão relevante, de fazer não só uma transição energética e participar desse pacto global da transição energética, mas aproveitar essa transição para transformar a economia brasileira, porque o Brasil tem uma lição muito relevante para fazer em termos do desenvolvimento social e da inclusão social. e com o instrumento da energia renovável, da eólica, da solar, e o Gustavo, eu sei que ele ama esse assunto também, a gente é apaixonado, a gente pode fazer isso, a gente tem as ferramentas em mãos e vamos potencializar essa ferramenta. Eu tenho muita esperança que a gente faça isso, porque não há custo nisso. Nós já estávamos fazendo de qualquer forma. Agora, a gente só precisa colocar um pouco mais de olhar nisso e sofisticar a análise, até porque a gente percebe que o efeito é fantástico. Desculpe, você está muda, né, Omara? Muito interessante. Obrigada por ter me avisado. Eu estou sempre controlando aqui o microfone. É muito interessante escutar isso de alguém que viu, ouvi, viu a cores, né, vocês aí, essas transformações. E é como eu falei, eu concordo com você, eu acho que a gente tem aí, nessa transição energética, o mundo inteiro também está falando isso, o desafio da transição justa, né, que é o tema do painel, que é ver, poder, talvez rever, né, o modelo de desenvolvimento e as capacidades que a gente tem regionais e conseguir redistribuir isso. Eu queria, então, escutar o Gil nesse mesmo sentido, né, eu acho que a gente está aí falando já do Brasil, que já é futuro, quase, né, o Brasil que já está engajado na agenda global, o Brasil que já está gerando empregos e, claro, que vai ter problemas como você mesmo, Gil, sinalizou. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que, na prática, no dia a dia, acontece, então, o impacto positivo, né? Eu queria que você detalhasse um pouco o que você já começou a falar na rodada anterior, por favor. Legal. Até dando continuidade à fala da Elber, a gente brinca na Endi que o Brasil é o playground da energia renovável, né, porque você tem, ao mesmo tempo, a demanda de energia, né, os cenários da EPE indicam aí dobrar a capacidade instalada de fornecimento de energia, de geração de energia elétrica, em especial, aí até 2030. Você tem os recursos naturais para isso, você tem a terra, você tem mão de obra, nós temos a cadeia produtiva, bens e serviços que vão proporcionar isso. Então, você tem capacidade de financiamento, você tem geração de riqueza para capitanear esses investimentos. Então, é o país da oportunidade da energia renovável. Que legal. E as ambições são enormes. A Endi, junto com esse programa de objetivos que nós anunciamos a nível global em maio, nós visamos, hoje, sair de uma base de 31 gigawatts renovável no mundo, hoje, para 50 em 2025 e 80 em 2030. Boa parte disso vai ser no Brasil. No Brasil, nós somos o maior gerador privado de energia elétrica, temos aí cerca de 7% da capacidade instalada do país. Temos um, aí fora o que está em construção, aí temos aí, sobre nossa responsabilidade, considerando também participação de sócios em algumas usinas, nós temos aí cerca de 12 gigawatts no Brasil. Para ir para a felicidade da Elbia, 1.2 já em eólica. Mas estamos em todas as fontes renováveis. Eu acho que a capacitação e a geração de empregos nas regiões é um dos vetores da geração de riqueza. É muito importante, como citou a Elbia, mas tem vários outros. Eu não vou trazer aqui números, eu não trouxe, mas a internet e as associações têm muita informação sobre esses benefícios que a cadeia produtiva da energia ela gera e aí em termos de PIB, de impostos, de educação, de programas sociais, de saúde, de todos os tipos. eu participei diretamente como até como diretor de construção de algumas hidrelétricas da ENDE. É totalmente transformador a energia, empreendimentos de infraestrutura e sendo energia um deles, quando chega numa região, é totalmente transformador. E a ENDE impacta diretamente 250 municípios no Brasil em todas as suas atividades. Boa parte deles, nós somos a maior geradora de riqueza do município através de royalties, da cadeia produtiva gerada no entorno das usinas. Isso é absolutamente transformador e vai ajudar a transformar o Brasil. Ou seja, tem o lado da energia renovável por si só, a maneira como, boa parte da maneira como o Brasil vai contribuir para as metas do Acordo de Paris é através da capacidade do seu setor elétrico de desenvolver projetos renováveis. assim, reduzindo emissões. E também a geração de riqueza local ainda mais quando você faz isso com prazer, de forma voluntária sem ser uma simples obrigação de licença ou uma obrigação de edital. Na ENDE eu tenho eu tenho a felicidade de dizer que eu tenho uma equipe cujo único objetivo o único trabalho deles é buscar oportunidades de investimento voluntário em programas sociais e ambientais nos nossos empreendimentos. eu tenho eu tenho uma equipe fazendo só isso só isso só isso muito interessante com vastos exemplos boa parte está na nossa nosso website quem tiver interesse claro ou também no hub além da energia ENDE além da energia também tem vários exemplos positivos do que essa equipe já alcançou nos últimos anos. Vamos olhar o além da energia muito obrigada 250 municípios não é para todos né isso é um uma oportunidade mas também uma responsabilidade enorme aí é vocês estão me ouvindo né sim É uma responsabilidade enorme eu imagino e o que é muito interessante para alguém que está nessa jornada aí do como as empresas foram se modificando em relação à integração dos aspectos sociais ambientais de governança nos negócios né é ver como tudo isso faz parte hoje de agenda de investidores de negócios né no dia a dia então entender a criação de valor que você está proporcionando através dessa integração né dessas comunidades dos stakeholders da região no negócio é extremamente relevante é essa mudança que deveria vir junto com a nossa transição energética não só na questão das emissões Gustavo você então você e o Gil claro grandes investidores você aí pilotando várias iniciativas de investimentos em renováveis olhando para essa realidade então eu posso imaginar que os investidores estão olhando tudo isso com olhos muito positivos eu estou certa os critérios de na hora de tomar decisões deixamos de falar só de critérios financeiros nesses investimentos certamente meu Mara quer dizer como eu já disse na minha primeira intervenção aqui nós acreditamos que o sucesso depende o nosso sucesso ele depende não só de retorno financeiro mas principalmente como a gente interage e eu falei bastante das comunidades mas também com o ambiente com a nossa força de trabalho nossos empregados e também com os nossos fornecedores quer dizer é uma visão de impacto positivo para toda para toda a cadeia então a gente tem uma tem uma estratégia que ela vai se basear em três pilares quer dizer a sustentabilidade a preservação e melhoria dos nossos ativos do entorno tudo mais a adicionalidade crescimento dessa base de ativos e capacidade de desenvolvimento de negócios e a transição quer dizer que é a busca por provermos investimentos e soluções para a aceleração da transição energética e da descarbonização eu já mencionei que a nossa estratégia ESG é rótulo agora o rótulo da moda ESG antes era é isso é isso e eu tenho que falar a nossa estratégia ESG ela está incorporada no processo de investimento desde a fase inicial como eu mencionei para vocês agora o que eu gostaria de referir aqui nesse momento Neumara atenção a sua pergunta que é o seguinte o nosso controlador que é a Brookfield Asset Management ele anunciou a questão de um mês um mês e tanto a captação de um fundo dedicado à aceleração da transição para uma economia de baixo carbono é um fundo que teve um primeiro closing aí de valores bastante elevados e a gente espera ainda a gente espera ainda que a gente vá ter um aumento aí da captação para esse fundo vai ser um fundo que vai investir e é o ponto com duplo objetivo primeiro obviamente garantir retorno financeiro atrativo nós somos um gestor de recursos de classe mundial então isso vai ser a base de tudo mas o outro critério Neumara justamente é gerar mudança ambiental positiva e que seja também mensurável né a gente acredita que nós temos uma ampla expertise e liderança em energia renovável nós temos uma capacidade operacional para expandir energia limpa e investir capital para catalisar a transformação dos outros negócios ou seja negócios que sejam intensivos em carbono então os objetivos combinados passam a ser o retorno financeiro descarbonização e um terceiro fator que é o desenvolvimento de soluções que sejam ao mesmo tempo inovadoras e de impacto relevante para a mudança para a transição energética nós entendemos que o capital tem um papel importante a desempenhar quando considera esses outros critérios e buscamos melhorar práticas de sustentabilidade e apoiar o esforço para o enfrentamento da mudança climática acho que é isso é, muito obrigada muito interessante ouvir vocês a gente já tem essa sensação que a gente já está vivendo o futuro nada como ouvir pessoas que estão aí à frente disso tudo para a gente ver como a gente já está no próximo capítulo quem ainda não entendeu isso acho que está na hora da gente se aproximar das pessoas que estão fazendo isso para entender na prática o que isso significa antes de passar para a Fran vou perguntar se vocês não querem fazer aí um multicomentário uma última frase um pensamento uma ideia que vocês querem deixar aí para os nossos participantes antes da Fran fazer o encerramento Elbia você quer falar? Sim eu queria falar até a respeito do futuro eu me lembro que ano passado com a pandemia eu acabei estudando bastante a temática da transição me preocupando com ela e eu até falava com a minha equipe não, o futuro o futuro aí um dia eu falei bom, mas a gente não está falando de futuro nós estamos falando do presente então o futuro já é agora ele está sendo contratado agora e quando nós olhamos especificamente com o gap social olhando para a economia brasileira em termos globais falando do gap climático a gente ainda tem tempo para recuperar no passado então assim o futuro é definitivamente agora e nós precisamos partir com rapidez para essa transformação energética econômica e social muito obrigada Obrigada Elvia Gil o que você quer contar para a gente assim últimos pensamentos Eu vou dar uma sugestão para que todos aí a nossa audiência não deixe de olhar o relatório da International Energy Agency aí o Roadmap to Net Zero by 2050 é o Roadmap para ir para o Net Zero em 2050 aí o que o mundo vai demandar de energia renovável visando aí o cenário de máximo de um grau e meio do acordo de Paris é brutal isso é uma oportunidade tremenda para o Brasil claro tem essas gaps esses momentos aí de planejamento e de crise hídrica ninguém esperava uma seca maior seca em 91 anos mas nós vamos vencer isso mas não percam esse relatório o Brasil tem uma oportunidade enorme tem todos os elementos para isso talvez falte um pouquinho mais de coordenação um pouquinho mais de planejamento mas isso também virá e no mais queria só agradecer aí a Franceli e a Nid aí agradecer meus colegas também a Elbi e o Gustavo foi um prazer enorme estar aqui com vocês Obrigada obrigada boa dica Gil Gustavo algum pensamento aí que você quer compartilhar no final dessa rodada Não Mara muito rapidamente nós temos convicção que o enfrentamento a mudança climática a transição energética talvez seja o maior desafio certamente o maior desafio que a nossa geração vai enfrentar e as gerações futuras em certa maneira e sei lá não sei se a humanidade enfrentou um desafio tão grande quanto esse e vai exigir realmente uma coalizão de esforços de agentes públicos de regulação da sociedade como um todo e vai exigir muito investimento então ao mesmo tempo que temos esse desafio ele é grande e é dessa magnitude mas acreditamos na capacidade de coordenação de todos esses agentes para esse enfrentamento e ficamos de certa maneira preparados para as oportunidades que vão surgir nesse contexto é isso obrigada e gente com coragem que nem vocês com visão para fazer essas coisas acontecerem com isso eu passo a palavra para a Fran Fran para você encerrar aqui essa rodada legal obrigada Neumara eu quero aproveitar e agradecer os nossos panelistas acho que excelente discussão como você colocou e super inspiradora né Neumara eu acho que superou muito as minhas expectativas mas eu diria que não seria diferente com tanta fera com tanta senioridade no painel eu agradeço imensamente a Elbia o Gil Gustavo acho que pela presença pelo apoio no nosso evento é muito legal trabalhar dedicado a um setor muito tempo você começa a fazer amigos né e aí ao longo da sua carreira e isso é muito muito legal eu quero agradecer aqui os meus amigos tanto aqui no painel como os que estamos ouvindo foram três dias intensos ou três manhãs intensas né tivemos 15 painéis simultâneos aí em três idiomas nos dias 15, 16, 17 alcançamos aí um público em toda a região eu aproveito para encerrar o nosso evento aqui espero realmente vê-los presencialmente no próximo ano acho que quem sabe ali aglomerando bastante né porque nós estamos merecendo eu quero deixar um forte abraço a todos que estão com a gente obrigado mais uma vez pela presença tchau tchau gente